Num lugar muito e muito distante, poderia ser isso. Isso até pode ser o que parece, um tapete. Mas entre esse tapete pode ter algo mais. Uma pulga, talvez. Acreditem, pode ser um gato, um gato pode estar aí. Mas ninguém sabe o que pode vir. Tudo isso é um reino. Pulga sabe onde ficar. Fiquem atentos, canal João Pedro JP, que vem uma série a percorrer. O gato assassino vai andar. O gato assassino vai te matar. Acabou. A vida é ser humano. Hoje é o dia do gato.